Amados e queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Chico Chagas, pastor da Assembleia de Deus Pão da Vida, com sede aqui na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Queridos, eu quero convidar todos vocês para o culto que vamos realizar daqui a pouco, às 19h30. Convide a sua família, reúna a sua família na sua casa e vamos exaltar o santo nome de Jesus. Não estamos podendo me cultuar no espaço físico da igreja, mas nós somos a igreja do Senhor e devemos estar pedindo a Deus misericórdia pela situação que está acontecendo. E eu sinto que Deus está se compadecendo de íntima compaixão do seu povo e vai tomar as providências para nos dar a vitória. Então, conto com todos vocês. Até daqui a pouco, 19h30, daqui a pouquinho, na Rádio e TV Pão da Vida, assista pelo canal do Pastor Chico Chagas, transmissão simultânea pelo YouTube e pelo Facebook. Vamos juntos adorar a Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.